Eu sou tímido até hoje também, e por mais que eu tenha feito treinamento de executivo, um monte de coisa pra melhorar, eu ainda sou muito tímido, tanto é que quando as pessoas me param na rua, até hoje, aí a pessoa fica achando que eu tô com algum problema, porque normalmente, você pede pra tirar uma foto, eu fico meio sem graça, eu fico meio vermelho, eu fico meio incomodado, e aí a pessoa normalmente acha que eu tô passando mal, alguma coisa, todo mundo pergunta, você tá bem? É que eu só fico meio porra. Como que você é tímido e ao mesmo tempo, vi no teu Instagram hoje que você tava chamando a galera que te acompanha, que é aluno da UVP, pra ir jantar junto, e você consegue desenvolver dessa forma? Ah cara, é porque eu acho que a internet, assim, a gente, eu tento materializar o que a gente faz toda hora, porque se você fica, é muito estranho isso aí, eu não sei se vocês têm essa sensação, talvez tenha, talvez não, mas assim, você fica ali criando conteúdo e tem um monte de gente que te consome, daí aquelas pessoas vão ali e respondem você e tal, mas essas pessoas não existem de fato, elas são um monte de gente aleatória que tão ali. Então quando você pensa, pô, o vídeo deu, flopou, deu 20 mil views, 50 mil views, você fala, é, tem 50 mil views, que merda, né, já tive vídeo que deu 117 mil, já pensou 50 mil pessoas presencial assim? E daí o que eu faço pra materializar aquilo e entender que eu tô lidando com a vida das pessoas, até pra ter mais responsabilidade com o que eu falo, é toda vez que eu tô em um lugar, eu chamo a galera, eu quero ver as pessoas, sabe, eu quero olhar pro seu cara, falar, véi, você me segue, eu quero ver quem é você, porque você vai ter uma amostra daquelas pessoas, daí você vai ver quem é, a vida e tal, e fazendo isso, você consegue criar conteúdo muito mais dentro da realidade das pessoas e muito fora desse negócio do mercado financeiro. Porque quando você vê um cara que, cara, ele é seu aluno, mas o cara trabalha, sei lá, das 8 às 20 horas e aí o maluco tá falando pra ele fazer renda extra, pra ele fazer sei lá o que na hora que ele chega em casa, você entende que aquilo não é possível. Então eu comecei a encontrar mais com as pessoas, toda cidade que eu vou, eu chamo todo mundo, mas é uma forma de entender quem me segue, o que que eu deveria falar, uma forma de respeitar mesmo as pessoas, não quero ser tratado como ídolo, saca? Aham, acho que faz sentido mesmo, né? Ainda mais pra conseguir entender de fato, né, por exemplo, eu vou lá, ah, eu posto um story aqui e a galera respondeu, mas se respondeu você não consegue materializar quem são essas pessoas, é uma fotinho com um nome ali e acabou, é isso. É, agora, quando você chama as pessoas, você já trocar ideia com as pessoas mesmo, chama a galera, fala, ô, cheguei. A gente nunca chamou, mas a gente já trocou uma ideia maior assim com quem, sei lá, a gente encontrou em algum lugar, por exemplo, mas realmente chamar nunca fizemos. Eu tô te falando, chama a galera, faz um story, vai viajar, sei lá, tá numa cidade que não é a sua, se não sentir vontade de fazer aqui, tá lá em Goiânia, por exemplo, fala, velho, quem é de Goiânia aí? Vai num restaurante e chama todo mundo, sabe? Paga uns drinks pra galera, conversa, você vai ver, fala, pô, uma noite legal. Você já teve alguma experiência meio inusitada? Que é aquilo, você tá chamando a galera, mas você não sabe quem que é, pode ser um louco do outro lado. Ah, tem muito doido. Teve uma vez que, não sei se eu posso contar isso, não, eu ia contar o negócio. Eu acho que é uma história que você já contou, mas você nunca contou essa daí? Eu nunca contei, eu ia contar no susto, assim, ó, eles perguntaram, eu lembrei da história mais inusitada, deixa eu ver se eu consigo pensar em outra. Já teve várias, cara, mas, é, eu vou contar, foda-se. A mais absurda, uma vez, eu chamo sempre a galera, é tipo, aleatório, assim, né, eu só olho se não tem cara de doido e chamo num lugar que tem segurança também, então, normalmente, um hotel, alguma coisa com segurança mesmo, não, que tem alguém armado. Ah, que tem... Eu olho se tem alguém armado perto. Meu critério é, tem gente armado perto que alguém vai usar uma arma. Então, eu sempre coloco num lugar que tem uma boa segurança. E aí, eu chamei todo mundo no bar, assim, e eu não tinha muita experiência ainda de saber qual o volume de pessoas que você consegue arrastar pra um lugar, né? Então, no começo, em vez de chamar a galera e ir selecionando quem tinha cara de doido, eu falava o lugar onde eu tava e apagava o story depois de um tempo. Entendi. Pra pegar um pessoal só, mas depois... Dava uma galera. Só que, assim, você não tem noção de quantas pessoas aparecem se você fizer isso. Você acha que vai aparecer, tipo, dez. Aparece muito. Então, numa dessas, tava num bar, eu postei e falei, ó, chega aí. E eu já tinha o costume de fazer isso desde que o canal era minúsculo. Então, nunca tinha dado problema porque era pequeno. Depois que viralizou a primeira pernada, aí eu fiz e apareceu uma galera. Cara, eu tô conversando de boa, tava um pessoal, todo mundo legal lá. Chegou um casal. E aí, cara, esse maluco cismou que a mulher dele tava dando em cima de mim. O cara queria me agredir e virou... Virou o inferno, cara. Virou o inferno. Mas foi engraçado. Aí a galera começou a falar pra ele, porra, aí você quer bater nos outros? Essa mulher tá dando... Aí ele ficou puto lá e foi embora e ela ficou lá ainda. A mulher não foi embora mesmo. Eita. E... Pô, mas é uma galera que... Eu não peguei ela, gente, só pra ficar clássico. Mas ela não quis ir embora, o cara... Às vezes terminou com o cara já de vez e... Não sei, cara. Mas o bom é que pelo menos, sei lá, tem 20 pessoas. Tem um cara que é louco, mas tem um monte que realmente acompanha, gosta de ti. Então, pelo menos uma galera que tá lá do teu lado, pelo menos. É, todo mundo ficou pro cara. Mas eu nem falei que era mulher, então, tipo assim, não fazia nem sentido, saca? Porque eu nem troquei ideia com ela. Tipo assim, chegaram, já tinha muita gente. Então, eu já tava trocando ideia. Mas o cara é cismado. Tem gente que é doida. É, realmente tem mesmo. Tem gente que é doida.